D. Josete Gomes, O Roubo do Santo Antônio Foi mentira Dessa gente faladeira Nunca que o João Danira Iria fazer desfeita Fosse por troço ou birra Fosse por conta de aposta O João não era piá Leviano ou bagaceira Roubaram o Santo Antônio No altar Ficou as marcas dos pés do homem sagrado Ficou promessa de moça Em papelzinho enrolado Perfume com mel de abelha É os nomes de Pedro, Luiz, Francisco, João e Renato Sebo de vela queimada Flor afogada num vaso Um par de alianças baratas E um vidrinho de extrato Um saquinho bem atado Com fitinhas coloridas E as promessas esculpidas Nas paredes descascadas Botaram a culpa no João Porque o coitado do moço Caiu doente de amores Pela mais moça da Ana Guria meio sem juízo Que brincava cabra cega Com os peões de serviço Não é pra casar, guria Não perde teu tempo, João A Nira se repetia Matraqueando coitada Pra convencer o rapaz Mas quando a cabeça entorta Não há santo Que de jeito E tava perdido, guri João Desenhava na terra Os sonhos Em cada palmo Onde jogava as sementes Que brotavam apromadas Num verde de tinta E rima Vinham com braços Pra cima Louvando a vida Pra Deus João Era só brisa E verso João Era puro de alma João Não roubava santos Dos altares Das igrejas Blasfêmia Dos linguarudos João Plantava esperanças Nos confins Nos fins De mundo Veio o padre Veio o bispo Veio o chefete Da vila Entregue a imagem, João Quase gritando Pediam Pediam não Ordenavam E João De mãos vazias Sem culpa Apenas sorria Na inocência Dos santos João Era só poesia Mas teve Praga rogada Do padre Envergonhado Excomungou O desalmado Que desnudou O altar Saiu Batendo Botinas Do rancho Pobre Danira Pretas De raiva As batinas Alçaram Vuldali Deus Por certo Entendia Da dor De amor Do culpado E preferiu Silenciar Santo novo No altar Com correntinha No pé Que heresia Com a fé Mas esse Ninguém Roubava João Apagou a vela No silêncio Do escuro Já tinha Feito O pedido De cabeça Para baixo No fundo Falso Do armário A silhueta Da imagem Permaneceu De castigo Muito obrigada Do escuro Do escuro Do escuro Do escuro Obrigado.